Mata-mata em equipe. Você tem permissão executiva. Tomamos a vantagem. Inimigo morto. Vance aguardando ordens. Vance aliado a caminho. Perdi ele. Perdi ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atirador abatido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele já era. Elefante em espera. Elefante aliado a caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elefante em espera. Elefante a caminho. Elefante inimigo acima. Em movimento. Em pé. Ajustando. Ajustando. Elefante em espera. Elefante em espera. Elefante aliado a caminho. Missão quase completa. Missão quase completa. Não desista agora. Inimigo. Elefante em espera. Elefante em espera. Elefante em espera. Vamos lá, Jesus. Elefante em espera. Elefante em espera. Elefante em espera. Elefante em espera. Elefante aliado a caminho. Parâmetros do objetivo obtidos. Mãe Mãe, deixa eu ver.